Olá e bem-vindos ao nosso podcast. Meu nome é Bárbara e com a minha colega Maria Eduarda iremos hoje explorar um tema de grande importância para a saúde pública nas Américas, a doença de Chaves. Conhecida também como tripanossomias e americana, essa condição é causada por um parasita que tem um ciclo de vida complexo e um impacto profundo nas comunidades afetadas. No episódio de hoje, vamos entender melhor essa doença, sua história, seu ciclo de vida e, claro, como podemos prevenir sua propagação. Começaremos falando um pouco sobre sua história. A doença de Chaves foi descrita pela primeira vez em 1909, pelo médico brasileiro Carlos Chaves. Ele identificou a doença e o parasita. O vetor da doença é o protozoário tripanossoma cruzi, batizado assim por Chaves para homenagear o cientista Oswaldo Cruz, que usa o barbeiro como hospedeiro. O nome barbeiro se deve ao costume do inseto picar as pessoas na região do rosto, além de estudar o ciclo de vida do tripanossoma cruzi. Desde então, a doença tem sido um desafio significativo para a saúde pública nas Américas. A maioria dos casos ocorre em países da América Latina, como Brasil, México e Argentina, onde as condições propensas para a proliferação dos barbeiros, os vetores da doença, são mais comuns. Historicamente, a doença de Chaves começou a ser reconhecida como um problema de saúde pública apenas nas décadas seguintes à sua descoberta. Inicialmente restrita a áreas rurais, a doença se espalhou para áreas urbanas e outros países devido ao aumento das migrações e a urbanização. Agora, explicaremos um pouco sobre o ciclo de vida dessa doença. Vamos lá. Bem, todo o processo se inicia quando o vetor triatominae, ou barbeiro, infectado, libera tripomastigotas em suas fetes, que são uma forma do parasita tripanossoma cruzi alongada, que possuem um flagelo longo. Esta forma é altamente infectante e pode ser encontrada no inseto vetor, sangue e espaço intracelular dos hospedeiros vertebrados. Ao coçar a picada, a pessoa acaba por ser infectada pelas fezes do barbeiro, pelas chamadas tripomastigotas, que entram em contato com o meio interno do corpo humano através da corrente sanguínea. Enquanto é efetuada a picada em seu futuro hospedeiro definitivo, as tripomastigotas invadem as aulas que se situam ao próximo lugar em que ficarão alojadas, e nelas se transformam em amastigotas, agora uma forma arredondada com flagelo curto, que se multiplicam por fissão binária. Fissão binária é a designação dada em biologia e a divisão de uma única entidade biológica em duas ou mais partes, e a regeneração dessas partes para reconstituir entidades semelhantes à original. Estas se diferenciam em tripomastigotas e eclodem na corrente sanguínea. Para continuar o ciclo, o inseto barbeiro deve ingerir sangue de pessoas ou animais contaminados. Dentre as complicações que o barbeiro pode trazer para a vida humana, estão encontradas sintomas gerais, como febre, mal-estar e falta de apetite. No entanto, na fase crônica, a doença afeta o coração e o sistema digestivo, com ensejamento, complicações cardíacas ou digestivas. Com isso, a fase crônica é definida em três etapas. A primeira sendo indeterminada. Embora infectada, a pessoa permanece assintomática por toda a vida. A segunda sendo a cardíaca, com comprometimento do músculo do coração, e é a forma que mais causa mortes pela doença. A terceira, digestiva, acomete o intestino grosso, o cólon, e também o esôfago. Nesses casos, há um aumento das estruturas e perturbação grave da motilidade, megacólon e megaesôfago, o aumento do cólon e o aumento do esôfago. Além das implicações individuais, a doença tem um impacto econômico significativo. O tratamento e o gerenciamento das complicações associadas à doença de Chagas podem sobrecarregar os sistemas de saúde e os recursos econômicos dos países afetados. Existem também outras formas de transmissão, além da que ocorre através da picada e fezes do barbeiro, como a transfusão de sangue contaminado, transplantes de órgãos e, em casos raros, a transmissão de mãe para filho durante a gravidez. Também é possível ocorrer a transmissão através de alimentos contaminados, muito comum em alimentos como açaí e caldo de cana. Desse modo, vamos aprender um pouco sobre como prevenir a doença. Para isso, é essencial adotar várias estratégias, como o controle dos vetores, que consiste em utilizar inseticidas e melhorar as condições habitacionais para reduzir a proliferação dos barbeiros. Além disso, também temos a triagem de sangue, que consiste em implementar triagens rigorosas para detectar o parasita em doações de sangue e órgãos. Informar a população sobre a doença, os métodos de transmissão e a importância de buscar tratamento prévio para evitar o avanço da doença para o estágio crônico. Além da segurança alimentar, melhorar a segurança alimentar e as práticas de higiene para prevenir a contaminação dos alimentos e a garantia do processamento dos alimentos antes da venda e consumo. A doença de Chagas é uma condição de saúde significativa que afeta milhões de pessoas nas Américas e está se tornando uma preocupação global. Compreender o ciclo de vida do parasita, a história da doença e os métodos de transmissão é crucial para implementar medidas eficazes de prevenção. Ao unir esforços em controle, triagem e educação, podemos avançar na luta contra essa doença e proteger a saúde das comunidades em risco. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigada por ouvirem nosso podcast e esperamos que essa discussão tenha esclarecido a importância da doença de Chagas e as maneiras de combatê-la. Não se esqueçam de curtirem e compartilharem o podcast com amigos e conhecidos. Até a próxima!